Viva a rodoviária de Goiânia que está movimentada nesse feriado de Corpus Christi. O repórter Renato Violi vai conversar com passageiros, vai saber também sobre os destinos mais procurados para as viagens. Aliás, vamos fazer o seguinte, Renato está trabalhando demais, eu vou chamar o Alexandre, né, que ele está lá prontinho para falar com a gente. Como é que está a situação aí, Alexandre? Pois é, Jorge, por aqui teve um aumento de pelo menos 10% na quantidade de passageiros que estão passando pelo terminal rodoviário de Goiânia. Isso tudo é considerando as datas da véspera do feriado, que foi ontem, dia 29, até domingo, dia 2. Por aqui os ônibus chegam e saem a todo momento, a circulação de pessoas também é grande. A gente vai dar uma volta bem aqui agora para conversar com alguns dos passageiros que estão embarcando para destinos como o Tocantins, o Pará. Uma delas está bem aqui na frente, a gente tinha conversado um pouquinho mais cedo. Oi, tudo bem? Voltei agora para conversar com você. Para onde é que você está indo e para onde que você mora? Eu estou indo para a Guaína e eu moro em Araguatins. E aí, você está aproveitando o feriado ou só está retornando para casa? Eu estou retornando para casa. E fala, você prefere o conforto do ônibus do que uma viagem de carro mesmo? Ou você está indo agora porque já tem gente te esperando lá? Eu já estou indo porque tem gente esperando e também porque eu estou retornando no tratamento, que minha mãe foi fazer em Barretas. Agora no feriado é mais tranquilo ou sempre é mais movimentado os ônibus? Ah, é mais movimentado. É uma agonia. Muito obrigado pela participação. Logo aqui ao lado também tem um pessoal que está embarcando. Tudo bem? Boa tarde. Para onde é que a senhora está indo hoje? Segredo. Segredo? E esse feriado, assim, você está aproveitando para viajar? Está voltando para casa? Moço, eu não estou passeando. Eu sou paciente, tá? Você está retornando, está fazendo tratamento e indo para casa? Tudo bem. A gente está ao vivo aqui. Ela não quis ser entrevistada, mas a gente vai andando mais um pouquinho aqui para o lado. Tudo bem? Boa tarde. Para onde é que você está indo hoje? Rapaz, nós estamos indo para o Pará. Qual cidade lá do Pará? Novo repartimento. Quantas horas de viajar você vai encarar daqui até lá? Rapaz, é um dia, dois dias. A gente chega lá amanhã à noite. Amanhã à noite. É muitos quilômetros, né? Tem que ter paciente. Demais, muito longe demais. Mas é o jeito, né? Aproveitar o feriado para retornar. Nós moramos para lá. Pois é. Está retornando para casa? É. Coisa boa. Obrigado pela participação, Jorna Evar. Aqui tem uns ônibus saindo sempre para os interiores de outros estados, mas aqui no estado de Goiás também tem muitos destinos turísticos que têm chamado a atenção do pessoal no feriado, como Caldas Novas, a cidade de Rio Verde. Também tem Pirinópolis, a cidade das Cachoeiras, Cristalina, que é no interior de Goiás e também, é claro, a gente não pode deixar de lembrar de Rio Quente, as águas termais. São destinos turísticos que têm levado o público a pegar a estrada de ônibus para economizar, para dar uma passeada e até descansar da direção, que tem muita gente que preferir de ônibus do que pegar o próprio carro. Eu volto com você no estúdio.